e já ninja eu pedi para arquiteto eu pedi para o arquiteto fazer a minha o meu estúdio olha tem 30 em cima da casa vejo 30 um cuidando do outro o que é caro galera que falam ai só me leva 101% dos top global de chopper é brasileiro, caraca então a competição é boa caralho sai de cima da casa moleque olha olha aonde que ele tava campeando ele é muito ser O cara não sai da casa, véi. Sai da casa, bicho. Ah, mano, que se esteja aí, véi. Brigado, brigado, vai bem por botar a bunda na minha cara. Os dois morreram juntos, um com a bunda na cara do outro. Sai da casa, bicho. Target. Ai, nasce morrendo aí de novo. Porra, moleque flama, véi. Os hostiles têm capturado o inimigo. Segura que o homem tá brawn. Iiiiiiiiihhhhhh. Iiiiiiiihhh. Agora deu vontade de cagar de raiva. Vamos fazer esses caras parar de jogar? Vamos ganhar todas as partidas deles? Ah, eu vou, moleque. Eu vou jogar com ódio agora, já. Puta, não. Puta, não. Puxa, por meio. Ate a cara aí pra você ver no caminhãozinho, vai. Vai. Porra, moleque. Nasceu, nasceu costa, mas nasceu costa. Target. Um ponto de desacordação. Eu vou... Ai, meado, meado, anjo. Não mata meu brother não, filho. Isso aí. Não vai matar meu boy-vei não. Não tem problema, cara. Eu sou seu boy-vei. Eu sou seu boy-vei. Eu sou seu boy-vei. é o 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